O seu canal também tem uns cortes meio malucos, assim, pra chamar a atenção? Tem que ter, cara. Tem que ter. Aliás, um corte meu lá, que eu nem sei como, cara. Acabou de bater um milhão de views quando eu falei da... Por causa da guerra, né? Eu fui explicar pro pessoal que tem o problema da Rússia, que tem as bombas atômicas, né? E ela não tem só a bomba atômica, ela tem só a maior bomba atômica de todas, que é a Tizar, né? Tizar? Tizar, que chama. E ela coloca, você vê os gráficos, assim... Cara, a bomba de Hiroshima não é nada perto, nada, nada, nada. E você acha que o Putin, se ficasse putinho mesmo... É, ele tá ficando, né? Porque ele queria que isso acabasse em três, quatro dias, né? Ele já tá indo pra mais de uma semana, né? Então... Mas ele tá indo até onde eu. Ele falou que ele vai até dominar o território de volta e fim de papo. Mas é que tá complicado. E ninguém quer se mexer no sentido bélico, né? Tão fazendo sanções e tal. Ninguém vai mexer, né, cara? Quando tem um país que tem um poderio nuclear, igual tem a Rússia, é dificilmente alguém... Tanto que você vê os Estados Unidos, o Biden fez a declaração dele aí do início do ano, você vê que ele passou bem por cima, os caras sempre... Porque é um negócio muito... Não, você viu ele quando falou, eu ia falar planeta, o país, ele falou solidariedade aos iraquianos. É, exatamente. Suterrou o nome. Ah, não, até mesmo... Aí, qual o nome da vice que é? Crânio? Ah, esqueci o nome, mas eu sei. Ela dá uma sopradinha. Mas eu acho que essas coisas são meio de propósito, cara. Será? Meio que pra mostrar assim, ó. Tá vendo, pessoal? Isso aí nós não tamo muito, entendeu? Não tamo. É, mas não é bem isso. Acho que é uma coisa natural mesmo dele não tá muito. Eu acho que... Eu imagino o Biden um cara que joga golfe e anda de arte e não tá muito preocupado. O Biden pensou que aquilo ali ia ser a aposentadoria dele, né, cara? Pois é. Eu vou terminar minha vida aqui como presidente, agora caiu essa bomba, né? Literalmente aí no colo dele. Exato, é. Mas, assim, eu acho que os Estados Unidos não entram e não falam nada porque são países com poderio nuclear muito grande, que esses caras não... eles se respeitam, entendeu? Existe meio que um acordo de cavaleiros ali entre eles e tal, mas que tá... o negócio tá feio, tá? Vamos ver. Tomara que acabe logo porque tá doido. Eu vi um discurso do Putin logo depois da posse do Biden. Não tinha... não tinha acontecido a guerra ainda. Mas no discurso ele fala sobre... uma crítica lá que o Biden fez, né, a respeito da... como se ele fosse tirano, né? Como se ele fosse assim. Ele diz o seguinte. Talvez os Estados Unidos não se vejam como tirano. Ah, sim. Claro. Talvez os Estados Unidos... Ele é bem franco, o Putin, de falar, nesse depoimento, ele fala... Já vou te mandar. Ele fala assim... É... Às vezes, pra você manter a soberania de um país, você precisa... Há coisas como essa, essa e inclusive sangue. Às vezes, você tem medidas que são sangrentas, né? Mas os Estados Unidos me fazem uma crítica disso, depois de ter dizimado os índios, escravizado metade da África, metade... Eu tô exagerando, mas pra mostrar o tamanho da culpa que foi, né? Ter moral pra dizer que eu tô tirano. Sim, exatamente. Quer dizer, só que ele fala em russo e a gente não vê. Não vê, não entendo nada. Você nunca vê um discurso do Putin. Você vê o do Biden lá, errando ainda. É. Então é porque a gente vive na bolha ocidental. Essa é a verdade. Mas na minha área espacial, tá dando vários, vários problemas, cara. Muitos mesmo, porque... Por quê? É a primeira vez que a gente tem uma guerra, aonde um... Desde a Guerra Fria, né? Que não teve ataque entre eles. As guerras que tiveram depois foi entre um país muito dominador, em cima de um país muito pequeno e tal, e que não tinha protagonismo nenhum na exploração espacial. E agora o país que tá ali, né? É um país muito forte na exploração espacial. E no mundo que a gente vive hoje, que tem colaborações internacionais, tá dando muito problema. Então pra você ter uma ideia, existe uma empresa de satélite chamada OneWeb, que é uma concorrente da Starlink, do Elon Musk, de instalar aquele satélite de internet rápida. Ela é da Inglaterra. Ela não é da Inglaterra. Ela é da... Ela tem... Metade dela é da Inglaterra. Ia ter um lançamento amanhã. Mas é privada. É privada. É privada. Ia ter um lançamento amanhã usando um foguete russo de uma base russa. Olha. E por conta das sanções e tudo... Não pode fazer. Não pode. Aí o chefe da empresa... Da NASA russa, chama Roscosmos, né? O chefe, ele chama Rogozin. Dmitry Rogozin. E ele chegou e falou assim, eu só lanço se o Reino Unido, que é um dos acionistas, sair da empresa. Senão eu não lanço. O Reino Unido não saiu. E aí não lanço. Aí ele arrumou brigo com a Alemanha. A Alemanha e a Rússia têm parceria numa sonda muito importante. Então nós já voltamos à Guerra Fria. Mais ou menos, cara. Mais ou menos não. Tipo, aqui tem um exemplo bem nítido. As sanções. Exatamente. Porque durante a Guerra Fria não tinha McDonald's lá. Agora tem. Exato. Ninguém usava Nike, agora usa. E ontem, sabe o que ele mandou fazer? O foguete tem a bandeira de vários países. Ele mandou apagar todas as bandeiras, deixar só da Rússia. Olha. Então assim, na exploração espacial, tá dando muito problema isso. Tá muito mesmo. Porque foi, vamos dizer, uma vitória comum, né? Uma vitória dos dois, das potências. Não, e hoje a gente tem a estação espacial onde você tem lá alemão, russo e americano. Sim. E como que você vai fazer? Eles estão lá agora. Eles estão lá. Cada um escolhendo, escondendo sua bolacha, seu... Então, ninguém sabe como que é. A mulher mandou Nutella. Exatamente. A americana mandou Nutella. O russo, cadê aquela Nutella? O agatrona, a Nutelovski. Aí o russo fala, mas aí a minha mandou vodka, né? E aí? Exato, tá bom. Me dá um gole da sua vodka que eu te dou Nutella. Então, eles... Aí você falou que tem alemão também, né? Tem um alemão também. Ninguém quer meu joelho de porco, porque eu acho que é preconceito. Mas olha só, a Alemanha junto com a Rússia, elas têm uma sonda muito importante que estuda buracos negros e tal. A Alemanha desligou a parte dela na sonda. Olha que doideira que tá acontecendo. Ah, meu Deus. Então, assim, pra quem não tá ligado aí na parte espacial, porque, lógico, talvez não seja a parte mais importante, porque tem vidas e tudo, o Antonov, cara, foi destruído, o maior avião do mundo. O Antonov AN-225. O maior avião do mundo que ficava num aeroporto em Rostomel, ali na Ucrânia, ali perto de Kiev, foi mobardeado, foi destruído. Nós não temos o maior avião do mundo. Aí você vai falar assim, ah, mas isso aí não vai mudar nada. Vai, cara, porque existiam cargas no mundo que só esse avião podia carregar. Pás gigantescas de usinas eólicas, só ele carregava. Olha só. Válvulas gigantescas de hidrelétricas e tudo, só ele carregava. Então, isso aí pode causar uma crise logística de coisas muito grandes da humanidade que servem muito pra gente. E você vê como uma guerra acaba trazendo a humanidade como espécie, o coletivo humano num nível infantil. É uma espécie de birra, a bola é minha. Você falou brincando lá da Nutella na estação parcial? Mas tá assim... Esse cara da Roscosmo, sabe o que ele falou hoje? Ele escreveu no Twitter isso aqui. Ele falou assim, cara, eu não vou porque a Rússia produz motor de foguete e vende pros Estados Unidos e tudo. E lógico que existe essa parceria. Ela tá aí o tempo todo. Ele falou assim, nós não vamos mais vender motor pros Estados Unidos. Eles que voem nas suas vassouras. Falou desse jeito, cara. Eles que voem nas suas vassouras espaciais. Olha que birra, né? Então, fica um negócio... Eles falam que os adolescentes de hoje, as crianças de hoje são a geração mimimi, né? Mas esses velhos que estão aí achando que comandam o mundo e comandam, na verdade, estão cheios de mimimi, não é verdade? Estão nesse mimimi gigante, cara. Bosta, meu. Tomara que se resolva logo isso aí. Vamos lá. E você, vamos lá. Por que você... Fala aí, Daqui. Eu queria falar que é um mimimi que custa vidas, né? Então, no caso... Ah, não, custa vidas. É isso. Imagina isso que é o pior de tudo, né? Eu estou falando de uma guerra... Eu fiz uns vídeos explicando isso aí, o pessoal veio comentar, mas isso aí não é nada. E eu falo em todo vídeo, cara, isso aqui é uma parte talvez mínima mesmo, porque o pior de tudo são as vidas, as famílias, um milhão de refugiados já bateu hoje fugindo lá da Ucrânia, entendeu? Isso aí é o que é importante mesmo. Mas para você tentar entender o contexto geral, tem vários pontos aí que isso leva. Você acha assim, o Putin, ele diz que... O que ele alega ser tão importante aquela área? Porque tem a questão do gás? Não, o gás é dele, né? Ali ele abriria um caminho para o oceano, né? Ali naquele corredor ali. Mas ele poderia fazer isso numa parceria? Poderia, ele poderia conversar e tudo, né? O problema ali na Ucrânia que tem aqueles... A Ucrânia está sendo invadida, porque assim, o pessoal até fala que não é bem uma guerra, né? Porque ela está sendo invadida ali, o exército russo é muito maior e tudo, né? E na verdade é um expansionismo mesmo, né? Ele tem essa política expansionista, né? Então ele quer dominar, quer voltar a ter e tudo. E dominar algo que já foi dele, né? Na cabeça dele, ele só está pegando um negócio que ele emprestou para alguns revolucionários por algumas décadas. Exatamente. Já aconteceu isso na Chechênia, né? Há um tempo atrás, né? E tudo isso vai se repetindo, né? Entendi. Então é bem complicado. E aí é complicado você botar também... Porque aquela coisa também, tem um lado disso que é briga de marido e mulher não se mete a colher? Porque tem um... Eles têm uma história entre eles. Não é uma coisa que aconteceu agora do nada. Ah, é? Não dá para a gente analisar agora. Ah, não. Isso aconteceu aí vem de muitos séculos, talvez, né? É. Outra coisa é... Você assistiu aquele filme Look Up? Don't Look Up. Don't Look Up. Don't Look Up. O Look Up é o que eu falo. Olhe sempre para cima. Exato. Keep in looking up. Não, o que ele queria, né? O cientista era que justamente olhassem. Foi isso que eu saí na cabeça. Aí tem a questão da notícia e da informação nos dias de hoje. É complicado, né, cara? Porque, por exemplo, hoje eu estava vendo umas imagens de bombardeio e estava escrito assim para sua decepção isso aqui não é um bombardeio na Ucrânia. Isso é no... Não é aqui. É no Iêmen e aconteceu ano passado. Sim. Mas ninguém noticiou. Exatamente. Então tem algumas tensões, alguns conflitos. Tem vários conflitos acontecendo no mundo. Mas aí por que a gente não vê? Porque lá, cara, a gente está falando da Rússia, né, cara? Sim. Isso é uma potência, né? Então, por exemplo, está tendo coisa na Somália hoje que ninguém está nem aí. Tem gente morrendo lá. Tem gente morrendo lá. Tem bomba ali. Isso. Estão explodindo avião. Exatamente. Então tem tudo isso. É aquele negócio, né, cara? O problema da informação é muito grande. E nessa guerra aí, ainda maior, né, cara? Porque a gente está falando da Rússia que tem uma tradição, né, forte nos veículos ali de imprensa dele. Não sei muito. Às vezes talvez ser muito tendencioso para um lado, para o outro. Hoje fecharam uma televisão lá que estava passando a notícia. Os caras entraram lá na hora e fecharam a TV, entendeu? Ah, é? É. Na Ucrânia? Na Rússia, eu acho. Na Rússia. Na própria Rússia? É. Mas quem fechou? É, pô. Os russos, né? Esse é porque o cara está ali. Vamos supor, a gente é uma TV independente da Rússia. Estamos aqui expondo, tentando mostrar os dois lados. O cara entra aqui e fala, que dois lados, cara? Só tem o nosso, entendeu? Fica certo. Então, isso é muito complicado. E eu acho que aqui no Ocidente a gente vê muito o nosso lado. Muito. Muito. No fim das contas, no fim das contas, a gente conseguiu construir no nosso inconsciente que o americano é um herói. Ah, sim. É difícil a gente pensar que o americano não é o herói da história. No fim, são vilões. Todo ser humano é vilão. Tem, conforme o poder, né? Vai chegando às mãos de corporações, porque acho que essas decisões nem são de indivíduos, né? São interesses... São interesses muito maiores. Muito maiores. O Putin é um dos caras mais ricos do mundo, né? Então, ninguém pode esquecer disso, né? A fortuna dele é estimada em mais de 200 bilhões de dólares. É mesmo? É. Só que é tudo em coisa de meio que laranja e tal. Não está muito explícito no nome dele. Mas ele é um dos caras... Cara, ele é um dos caras mais ricos do mundo. O Abramovich. É quem não conhece o Abramovich, cara. É um dos caras mais ricos do mundo. É muita grana que tem ali envolvido. Tanto que ele largou, né? Ele deixou o time, né? É? É, ele deixou o Chelsea. Depois da... É, depois dessa confusão toda. Puta, e levou o título. Quer dizer, tipo, que... Completou uma história logo... Completou uma história, largou. Ainda falou que todo o lucro que o Chelsea desse agora deveria ir para um fundo aí para ajudar a Ucrânia e tudo, entendeu? Então, assim... É o que a gente falou, né, cara? Analisar só o que a gente vê é muito complicado. Tem muita coisa por baixo disso aí. Tem uma história muito grande e tudo, então... E é muito triste, né, Cabe? Ver as pessoas... Principalmente as pessoas, né, cara? Sim. Se errando, né? Imaginar. Áreas residenciais, áreas... Exato. Os caras bombardeiam e tal. Ah, louco. Muito triste. Até porque disse que esse um milhão de pessoas que são refugiadas... Se você for pensar, a grande maioria ficou para lutar. Porque um milhão não... Ah, não, é. Não, a maior parte está lá. É um problema, claro. Demográfico, um monte de gente saindo de um país, claro, mas a maior parte ficou. Eles têm um nacionalismo ali. Tem. Eles têm. Eles têm. Não é mesmo. Os principais... Por incrível que pareça, né, mas é o... As principais pessoas para falar sobre a guerra são brasileiros, cara. que são os brasileiros que jogam lá. Ah, sim. Eu vi alguns jogadores... Os jogadores de futsal e os jogadores do... Do Shakhtar Donetsk. Já com o Shakhtar Donetsk? Vários deles, acho que já. Mas esse time Shakhtar Donetsk, que é lá da Ucrânia, cara, acho que ele tem 13, 12 ou 13 brasileiros. É um time praticamente de brasileiro. E falam que esses caras, eles entendem o que acontece ali. Porque eles estão ali há muitos anos e tudo. Então, até o pessoal fala... O pessoal brinca assim, Ah, em vez de você levar um comentarista político no jornal, chama um jogador. Porque esse jogador ele vai te explicar exatamente o que acontece ali, entendeu? Sim. E o que eu vi, inclusive, não sei se foi o jogador que disse isso, mas num desses comentários de pessoas que estão mais próximas do problema, dizendo que existe uma divisão lá, existia uma divisão lá, como se uma parte da população achasse que a Rússia ia salvá-los daquela nova dominação, né? Porque esses caras que dominaram a Ucrânia das mãos da Rússia no tempo atrás, também não fizeram o que o povo estava esperando. Então, tem uma parte do povo que estava sonhando que a Rússia salvá-los. Que entrasse ali para salvar eles. Exatamente. E o Putin fala naquele depoimento, ele fala que eu recebi pedidos de saúde para salvar e tal, tal, tal. Quer dizer, vai saber, né? Vai saber. Só dos restos aí, acompanhar e... E torcer para não virar um negócio pior. Para não virar um negócio pior, para não escalar isso, exatamente. Pois é. Então, também.